É um povo burro, analfabeto, assassino. Você vai pegar quais são os maiores índices no Brasil. Quais são os maiores índices neste país aqui, do mundo, perdão. Os maiores índices de assassinato. O Brasil figura entre os maiores. Quais são os maiores índices de analfabetismo? Os piores índices do PISA. O Brasil é o pior. Um povo burro, um povo assassino, um povo idólatra, um povo que vive de migalhas e um sistema político que se alimenta disso. De distribuir migalhas. O que que este merda fez? Me diz o que que este merda fez. Eu não lembro de nada. Reforma! De nada. Fala uma porra! Nenhuma! Me diz o que este merda fez. Vamos relembrar o que ele prometeu. Mandíbula! Mandíbula! Forma da Previdência. Ele que fez? Não. Ele que fez a reforma? Não, não foi ele. Mas... Ela melhorou a sua vida no quê? Absolutamente nada. Certo, o que mais? Vamos lá. Sentei três coisas que Jair Bolsonaro fez. Recapiou a bosta da estrada. Uma ponte de dez metros. O que mais que este merda fez? É uma... Cara, realmente... Cara que não faz porra nenhuma. O que que ele fez? Prometeu aumentar a bosta do Bolsa Família pra quatrocentos reais. Pro povo viver de miséria. É pro povo viver de migalha. É pro povo viver de nada. Não tem projeto nenhum, cara. Só projeto de poder. Ele que chamava de Bolsa Farelo. Entende que esta merda hoje... Que esta merda hoje... É pra ele tentar ganhar voto daqueles que são os mais... Coitada dessas pessoas, cara. Coitada dessas pessoas. O que me deixa... O que me deixa mais revoltado, meu irmão... Não são essas pessoas que não tem nada não. E que precisa de um arroz. Precisa de um feijão. É gente que tem. E ainda continua apoiando este bosta. É gente que tem. É gente que vai abastecer o... O... No posto. Vai abastecer lá. E continua apoiando este merda, cara. Não. E aí é o seguinte. O preço da gasolina. Quase seis reais. Quase sete reais. Não, mas o negócio aqui é o ICMS dos governadores. Sim, porra. E abaixar a taxa de juros de maneira artificial. Isso aí. E o mito. E a ameaça de golpe todo dia. E as reformas que não andam. Porque a única coisa que anda naquela Câmara lá... É bandido querendo meter no seu e no meu. É o fundo eleitoral. É o prato deles primeiro, cara. Mas vamos recapitular tudo o que ele falou que ia fazer e não fez, cara. Você tem essa lista? De cabeça? A gente procura aqui lista de traição do mito. É mais fácil você perguntar assim. O que ele fez? É, o que ele fez? O que o Chimeda fez? TV Lula. Ele não só não terminou, como está lá usando e colocando o pessoal lá. Vou ficar doente de novo. Não fique. Calma. Calma. É brincadeira, cara. Eu acho que assim, quem tem o mínimo, cara, de amor por esse país e vê essa merda e não fica revoltado. É. Quem tem o mínimo de amor pelo Senhor e vê isso e não fica revoltado, cara. Tu vai morrer, cara. Eu vou morrer. E depois? É, e depois. Mas não dá um pouco de tristeza e a gente tem que ficar com esse sentimento. Não tem nada que dê para fazer. Além do que você faz, eu faço. De alertar, de falar. O que dá para fazer? Porque parece que a gente está andando para trás agora. Deu aquela sensação de que estava mudando o país com a Operação Lava Jato, com gente grande indo para a cadeia e de repente a gente está vendo que a gente está pior do que antes, cara. O que aconteceu nesse meio tempo? Cara, aconteceu que o povo não sabe cobrar o político. A partir do momento que aquele cara lá começou a falar, meu filho vai ser embaixador, tá ok? Que eu meti o pau também. A partir do momento que começou a aparecer o filho dele lá metido na rachadinha, no coaf, o cacete e os caras. Não, olha só. Para mim está bem explicado. É muita vontade de querer. No momento, cara, aí você fala, cara, não é uma coisa só, sabe, cara? Não adianta você falar que aqueles caras, aqueles políticos lá são uma raça de alienígena que chegou ali e querem nos fazer mal. Não, aquelas porras saem do povo. É. Aqueles vagabundos saem do povo. É a mostragem do povo. Meda como colo sai do povo e o povo continua votando. É. Sabe? Um cara como aquele, bro. Os caras estão há 20, 30 anos lá. Então assim, bicho, a gente tem... O que você está querendo dizer? Mas você acha que é a pior fatia do bolo que vai para lá ou aquilo é uma mostragem do que é a sociedade mesmo? Cara, é uma mostragem do que é a sociedade, cara. É mesmo? Cara, que triste. Vê a Carla Zambelli, vê a Carla Zambelli, vê a Bia Kicis. Vê a Bia Kicis. Vê Eduardo Bolsonaro. Este cara aí votando junto com o PT, este merda. Essa cadela imunda, voltando junto com o PT, normal, cara. E aí ele fala, eu votei no fundão, mas sou contra, pô, vai, que bom. Você quer o quê, mano? Você quer mais o quê? O Bolsonaro falou que ele é centrão. Cara, olha, chegou num momento, bicho, que se o Bolsonaro... Eu já falei no canal várias vezes, se ele der um tiro na mãe dele... Vai ter gente defendendo. Os caras falam, tem que ver se essa velha não é comunista. Também é comunista, também, porra. Você não conhece ela? Comunista. Comunista. Mas vamos fazer uma linha do...